Item 15, processo 48.500, 28.83, 2013-19, recurso administrativo interposto pela Eletroeletricidade e Serviços S.A. em face do AI 423 TN 2.295 de 2012 da Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização, o que teve como objetivo verificar a apuração dos indicadores de continuidade e compensações por transgressões dos limites. Diretor relator, doutor José Jurado. A Arcesp realizou fiscalização na Eletro no período de 24 a 28 de setembro de 2012, com o objetivo verificar as apurações dos indicadores de continuidade e pagamento das compensações por transgressões de limites. E foram registradas 12 constatações, 10 não conformidade e 7 determinações. As distribuidoras manifestou a OTN em janeiro de 2013 e fevereiro de 2013, de forma complementar. A Arcesp, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela Eletroeletricidade, entendeu por comprovadas não conformidade de 1 a 9 e decidiu pela instalação do processo punitivo com a emissão de ódio de infração nº 423 e aplicou a multa de pouco mais de R$ 2,2 milhões. A Eletro recebeu a OTN em janeiro de 2013 e apresentou recursos inicialmente por faxos, posteriormente por documento protocolado em 27 de março, solicitando em suma desconsiderar as existências das sanções de recorríveis anteriores, por não existir idêntica infração anterior, conversão da multa em advertência e revisão da dosimetria aplicada. Em abril de 2013, Arcesp, em seu juiz de recuseração, decidiu pela redução de multa para pouco mais de R$ 1,5 milhão, sendo o processo punitivo encaminhado para apreciação e julgamento da ANEL. Em sorteio realizado em 5 de março, em 6 de maio de 2013, o diretor Edivaldo Santana foi designado relator do processo com a sua assessoria, solicitando em 9 de maio análise pela SFE. Em sorteio realizado em fevereiro de 2014, fui designado relator do processo por redistribuição decorrente do terno mandato do diretor Edivaldo. Em 15 de maio, recebi em reunião o representante da distribuidora e, na mesma data, minha assessoria solicitou em parecer da Procuradoria de Gerardo da ANEL. É o relatório. Procuradoria. Estados aqui de recurso da Electroinfarção 423-2012 da Arcesp. Esse caso foi examinado pela Procuradoria no parecer 427 de 2014. São diversas não conformidades. Vou meter aqui algumas. A não conformidade N5, em que a Procuradoria normalmente já tem manifestado no sentido de que não é indispensável que ocorra o decreto de calamidade pública, para que seja caracterizado um expurgo por situação de emergência. Em relação a N4, em que aqui existe uma discussão quanto à caracterização e o expurgo do dia crítico, a Procuradoria aqui também aponta questões para serem levadas em consideração no âmbito da dosimetria. O mesmo em relação a N9, em que se concorda com a caracterização, mas se discorda em relação à forma como foi caracterizada a dosimetria. Nesses casos, a Procuradoria, então, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. O recurso merece conhecimento por ser tempestível. E apresenta um quadro abaixo das não conformidades apenadas. Então, de 10, 9 foram apenadas. A primeira, por não dispor de história de alteração no banco de dados. A segunda, não comunicou ao consumidor sobre interrupção programada. A terceira, a N3, não congelou no DMI que as interrupções programadas ultrapassaram o perigo de comunicado no aviso. A N4, não colocou corretamente o dia crítico e, em consequência, expurgou indevidamente interrupções devido a compor o cálculo. A N5, conforme a Procuradoria disse, por haver expurgado indevidamente interrupções sem compor no cálculo dos indicadores de cotididade. A N6, apresentou o valor divergente de DECFER, calculado e informado via adulto anel. A N7, não calculou corretamente os indicadores individuais de todos os consumidores que compõem a base cadastral no mês de apuração de indicadores. A N8, não apurar corretamente o DMI que tem 10 casos da amostra selecionada, em 10,52% do universo. E o item N9, não acreditou no prazo os valores de compensação devido pela transição. E, desde aí, foram geradas sete determinações que complementam essas não-conformidades. Só a não-conformidade 10 não foi apenada. Para o caso da N1, por não dispor de história na alteração dos bancos de dados e não possuir informação entre a auditoria dos bancos de dados, a Eletro alegou tratar de equívocos específicos já solucionados e de eventos que não acarretaram prejuízo substancial ao consumidor ou ao sistema elétrico, não caracterizando má-fé ou feito de forma intencional. Entretanto, essas informações são falhas e insuficientes, não apresentando detalhamento requerido pelo regulamento e possibilitando, assim, a auditoria de edições realizadas no banco de dados utilizado. Com isso, entendo que deva ser mantida a multa aplicada. Para o caso da N2, por não comunicar ao consumidor sobre interrupção programada, a distribuidora alegou que, nos casos identificados pela fiscalização, foram pontuais, que não acarretou lesão ou prejuízo aos consumidores, é que os desligamentos programados, quando não é emitido para o consumidor o aviso de desligamento, por se tratar de consumidores individuais, comuns, são tratados como emergenciais para efeito de apuração dos indicadores. Entretanto, esse procedimento está em desacordo com o produtivo, devendo a multa ser mantida. No caso da N3, por não considerar no DEMIC as interrupções programadas, que ultrapassaram o período comunicado do aviso, a Eletro alegou que o dano foi reduzido, mas reconheceu que houve falha pontual, que foi prontamente corrigida, e sua gravidade poderia ter sido considerada como baixo sem a existência de seu dolo ou culpo. As alegações da Eletro confirmam a aplicação da penalidade, sendo mantida a multa. Para a N4, que trata de aconcessionar não apurar corretamente o dia crítico, e haver expurgado indevidamente interrupções que deveriam compor o cálculo, a Eletro novamente alegou tratar de equívocos específicos para já solucionados e de eventos que não acarretaram perjuízo substancial ao consumidor ou ao sistema eletro, não caracterizando má-fé ou efeito de forma intencional. A Arcespo avaliou a questão, acatando alguns argumentos, e recalculou a dosimetria para a amostra analisada, alterando a abrangência para 0,18%, resultando da relação de 28 eventos expurgados indevidamente sobre o total de eventos expurgados, com o qual estamos de acordo. A N5 foi decorrente de terem sido expurgadas indevidamente interrupções que deveriam compor o cálculo dos indicadores. A Eletro alegou que o entendimento da ANEL contraria o da Arceso, visto que no Prodício exige a comprovação da situação de fato, mas não reconhecimento por ato administrativo. Decreto de calamidade. Em análise do recurso, a Arcespo informou que, seguindo a orientação fornecida pela ANEL às agências estaduais, na totalidade das interrupções classificadas como decorrentes de situação de emergência, são consideradas para ser expurgadas apenas aquelas amparadas por Decreto de calamidade. Entretanto, a 14 é mais justificativa da distribuidora em relação às interrupções expurgadas por falha em instalações de unidade consumidora, que não provoca interrupção em instalação de terceira. E a Procuradoria manifestou-se de que a alegação de causas excludentes e responsabilidade venha acompanhada de documento comprobatório e que a interrupção deu-se por caso fortuito ou fosse a maior, ou documento que comprove a decretação de calamidade pública, ou situação de emergência por parte do Poder Público, devendo, nesse caso, o Constitucionário demonstrar que a situação de calamidade ou emergência afetou a prestação de serviço. No caso, a Procuradoria entendeu que a INE-5 deve ser mantida. A Supreendente de Fiscalização manifestou-se de forma similar, propondo a manutenção da penalidade. Entretanto, como a Arcelio exigiu a apresentação do decreto, que não consta do Prodício, a parcela de dosimetria referente aos expurgos por situação de emergência deverá ser cancelada, alterando-se a abrangência para 0,18%. Deverá também ser cancelada a parcela de determinação D-2, referente ao expurgos de situação de emergência. Com relação à INE-6, por haver apresentado valores divergentes de DEC, FEC, calculados e informados via DUTO, a NEO, a Eletro, alegou que as divergências devem ser atribuídas a diferentes fórmulas que foram utilizadas no cálculo dos indicadores. Entendemos que ambos as fórmulas de cálculo são equivalentes e conduzem ao mesmo resultado, já se admitindo tolerância de 5% entre os valores. Assim, mantemos a multa. Para a INE-7, por não calcular corretamente os indicadores individuais, para todos os consumidores, a Eletro informou que procedeu à correção do indicador FIC para as unidades que apresentaram o indicador DIC sem o respectivo FIC, e que não oferiu vantagem, pois já efetou a correção do indicador FIC para todos os consumidores afetados. A correção informada não absorve da transgressão, mas, assim, mantemos a multa. Para a INE-8 não haver apurado o corretamento de MIC em 10 casos da amostra selecionada, a Eletro informou que inseriu o seu valor correto de MIC para as unidades de consumidores afetadas no evento, e que não houve transgressão de limites do indicador, pois todas as unidades relacionadas apresentam o mesmo valor, de 0,08, com respectivo limite superior a esse valor. Embora a Eletro tenha informado que procedeu à regularização do DIC para as 10 unidades de consumidores relacionadas, essa regularização não é isenta da transgressão, e, dessa forma, mantemos a multa aplicada. No caso da INE-9, por não haver acreditado no prazo do valor de compensação devido pela transgressão, a Eletro alegou o tratado de problemas pontuais já solucionados, e a interpretação da Eletro na aplicação do item 5.11.5.2 do modo 8 do Prodiste, para a INE-9 está equivocada, pois os critérios de cálculo de compensação previsto no Prodiste constam a possibilidade de proceder somente ao abatimento das compensações mensais realizado por transgressões de indicadores mensais no valor das compensações trimestrais e anuais. Para essa não conformidade, a Eletro alegou a orientação recebida da ANEL-SRD e, nesse aspecto, ressaltamos que as notas TEC e o FIS não possuem força de regulamento, servindo para apresentar a perspectiva da área TEC sobre determinado assunto, não podendo se sobrepor ao regulamento aprovado pela agência. Para corroborar nosso entendimento, acrescentamos recente decisões da Diretoria da Colegiada quando julgou em procedente tal conduta, conforme descrição no voto do diretor-relator nos processos nº 48.500.22.64.2010.73. e, nesse nº 44.03.2011.84. Assim, a descrição da não conformidade nº 9 está conforme os regulamentos estabelecidos, estando devidamente enquadrado na resolução nº 63. Entretanto, acatamos parcialmente o conteúdo apresentado pela Eletro, em seu recurso conforme o posicionamento da SFA, discordando a disometria utilizada pela Arcesp em relação à abrangência, reduzindo de 36.43% para 27.15%, correspondente aos 79 casos, não conforme na amostra de 291 compensações analisadas, mantendo as demais condicionantes propostas pela Arcesp. De acordo com a proposta da SFA, e a nossa análise em relação à N5, a multa aplicada deverá ser revista, mantendo as dosimetrias das não conformidade nº 1, 4, 6, 8, e alterando a multa aplicada pela N5 e a dosimetria aplicada pela N9, resultando em uma redução da penalidade de multa para pouco mais de 1,3 milhão, conforme a planilha apresentada a seguir. Aqui, na verdade, se vocês observarem, ela tem o valor, a primeira planilha, a primeira coluna é o valor inicial do autoinflação, que dá 2,2 milhões. Após o recurso, a Arcesp reduziu para 1,5 milhão e pouco. A SFA, na sua análise, também reduziu um pouco mais. E apenas o que eu fiz de alteração em função da SFA foi na N5, que eu entendi que ela deveria ser um pouquinho mais baixa ali na dosimetria. Diante do exposto e do que cansa do processo em tela, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Eletro, em face ao autoinflação 4, 2, 3, e, por conseguinte, reduzir a penalidade de multa para 1,382,482,08 reais. O valor é esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente e determinar o cumprimento da determinação nos prazos estabelecidos. É o voto. É em discussão. É em votação. É o voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Eletro, conforme lido pelo relator. E aí é o voto com o relator. E aí E aí